Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim comigo, que tá tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vou trazer a parte 32 da história de Esmeraldas e Amando. Eu espero muito que vocês estejam gostando, gente, tá quase chegando o fim, tô ficando triste. Porque a gente acaba se acostumando com a novela, não sei vocês. Enfim, é isso. Pra mim saber que vocês estão gostando, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho, vai ficar por dentro de todas as novelas que eu vou postar, o YouTube envia pra vocês. E é isso, vamos pro vídeo. Oi gente, eu tô aqui assistindo mamãe, né amor? Fala. Né amor? Oi, como é que você tá? Eu tô esperando notícias. Seu pai ligou? Ligou pra minha mãe. Diz que o José Armando ainda tava inconsciente. Eu queria te pedir desculpa. É o mínimo, né, que você pode fazer. Eu fui muito intransigente com você. Você tava no seu direito. Mas eu não agi certo. Eu ia ter compreendido que seus pais estavam sofrendo. Afinal de contas, o José Armando é filho deles. E pai do meu filho. Vamos fazer o seguinte, a gente se casa quando você quiser. Já não ia casar você querer, né? Agora você mandando isso aí que você não vai casar mesmo. Você quer sair e fazer alguma coisa? Não, eu prefiro ficar aqui. Podem me ligar a qualquer momento. Tudo bem, Esmeralda. Como você quiser. Gente, eu vou fazer as pazes e já voltou com o Hever de novo. Até que enfim o menino dormiu. O doutor Álvaro já foi? Já. Ele veio me pedir desculpa e se chateou comigo outra vez porque eu não quis sair com ele. Novidade, né, minha filha? Ultimamente ele só anda com o cara feia. Você queria mesmo ter ido pra fazenda com a sua mãe? Não. Seria uma falta de consideração com o Álvaro. Ele não merece isso, Rosário. Ai, gente, por que não limpar a testa? Onde botar o curativo é pra causar mais drama? Esmeralda. Tomara que a minha mãe dê notícias logo. Não posso negar que eu fiquei muito mal depois do que aconteceu. Isso dá pra ver de longe. Seria por isso que o doutor Álvaro ficou com aquele mau humor. Ele anda muito tenso. O bichinho tá tenso porque ele quer casar e sabe que não vai casar. Porque eu falei pra ele, se ele não casa naquele dia, ele não casa mais. Tem que entender também. Já marcaram outra data? Enquanto eu não souber o que vai acontecer com José Armando, eu não vou marcar outra data. Mas e a igreja? Por enquanto fica tudo cancelado. Não sei por que a Esmeralda não fala logo pra ele que não quer mais ele, gente. Meus olhos tardem, meu Deus. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Calma, José Armando. Marcelo, o que aconteceu? Você caiu do cavalo. Você lembra? Eu não me lembro de nada, só me lembro dessa escuridão. E por que eu não posso ver? Meu pai? Eu tô aqui. Gente, pelo amor de Deus, leva esse homem num médico. Ele vai morrer aí. Fique calmo. Logo você vai voltar a enxergar. Minha cabeça tá vazia. Não consigo me lembrar de nada, só consigo ver essa escuridão. A sensação que eu tenho é que eu tô cego, que eu não vou voltar a ver. Olha que bom que o senhor chegou. Os empregados dessa novela são todos fofoqueiros. O que aconteceu com o doutorzinho? É muito triste. Branca. O que houve com o nosso filho? Calma. Primeiro eu preciso falar com você. O que está acontecendo? Me escute com calma. Rodolfo, o que foi que aconteceu? Manda a mulher ficar calma, a mulher ficou mais nervosa. Fala pro pessoal que você não quer deixar eu reagir mais o vídeo. Só ir chorando aí. Por que você tá chorando, hein, amor? Olha, gente, olha. O meu filho está em perigo de vida, é isso? Graças a Deus, não. O que houve? Fala, meu amor. Por causa da pancada na cabeça, José Armando perdeu a visão. Pronto, quer ver ela desmaiar? Como é possível isso, Rodolfo? Eu não posso acreditar. Infelizmente, é verdade, irmão. O José Armando não pode enxergar nada. Eu quero uma explicação. A mulher não já acabou de falar que foi por causa que caiu? Por causa da pancada. Onde ele está? O quarto dele. Quem está com ele? O Marcelo. Disse que essa cegueira pode ser momentânea. Eu quero ver o meu filho. Só não falar mesmo que não deixou ele porque tá dormindo. Se fosse aqui, a Maria vinha, todo mundo sentava aí e não deixava ninguém dormir. O José Armando dormiu. Eu quero ver. Eu sei que ele tá descansando. Eu não vou fazer barulho, não. É melhor ele ficar agora, sozinho. Filho? Mãe? Como é que você está? Já sabe que eu não posso ver. Claro, José Armando. As notícias correm rápido. Fica assim. Esse é o castigo por eu ter abandonado a Esmeralda. Não diga isso. Esmeralda deu pra dizer a você que está rezando por você. Eu não mereço. Ai, gente, ele chegou num ponto que eu tô ficando com tanta dor desse homem. Meu Deus. Agora eu entendo o que ela passou. Ela era cega e agora eu tô cego. Só pode ser castigo. Diga mais nada. Como é que a Esmeralda conseguia andar sozinha? Ela conhecia essa montanha melhor do que ninguém. Pois é, José Armando, eu também queria entender. Porque eu enxergando, me pico no chão aí direto e ela... E eu não sei se eu posso dar um passo sozinho. Tudo girando na minha cabeça. É completamente diferente. Esmeralda nasceu cega. Agora eu entendo. Ela se sentiu quando foi pra cidade. Pois é, a bichinha ficou lá sozinha, cega, com um fio no bucho, sem saber o que fazer. E você foi namorar com outro. Você acha que nós esqueceu? Ela devia estar perdida. Ainda por cima, eu abandonei, esperando um filho meu. Eu a deixei, mamãe. Eu fui cruel com ela. Oh, meu filho. Mas ela fez bem desprezar. E me negar os direitos sobre José Rodolfo fez bem também se casar com outro homem. Não diga mais nada. Se eu fosse a branca do jeito que eu sou, eu já tinha contado tudo e que ela não casou. Eu mereço, mamãe. Sofrer o que ela sofreu. Ficar cega é o meu castigo. Não pense assim. Alô? Ai, mãe, até que enfim. Como é que tá o José Armando? Pois é, minha filha. Eu não tenho boas notícias. José Armando sofreu uma pancada muito forte. Ele perdeu a visão. Pronto, agora sim. Ela arruma as malas e vai pra fazenda mesmo. Como? Nós estamos abalados com o que aconteceu. Meu Deus do céu. Isso não pode estar acontecendo com o José Armando. Eu tenho certeza. Ele vai se recuperar. Claro que sim. Eu não acredito nisso. Ai, a mulher tem que acreditar, né? Já aconteceu. Celo está com ele. Reza, minha filha. Só Deus que ele se recupere o mais depressa possível. Tá? Eu vou te dando notícias. Obrigada. Meu Deus do céu. José Armando cego. Isso não pode ser. Pode, mulher. É melhor você arrumar suas malas e ir pra lá, viu? Porque ele tá sofrendo muito. Você mais do que ninguém pode entender essa situação. Por que que isso foi acontecer com ele? Só Deus sabe. Isso parece até castigo. Agora é ele que tá sofrendo. Mas eu não sofri, Rosário. Desde que eu me conheço por gente, eu tava acostumada a viver na escuridão. É, o Esmeralda também acha. Pra quem já nasceu assim, não é nada. Mas pra ele, que sempre viu tudo... Eu era feliz, não conhecendo as cores do céu, das flores. Mas o José Armando não. Ele tá acostumado com isso, ele não vai se conformar. A gente se conforma com tudo na vida. Ele deve tá sofrendo. Pô, minha filha. Para de chorar, mulher. Se o Álvaro chegar aí, vai ficar com mais raiva ainda. Eu já tava cego quando duvidei de você. Pois é, não acho que não esqueceu, não. Que você pegou e largou ela lá, abandonada, grávida. E agora é isso? O mínimo que eu mereço. Será que você já se casou com o Álvaro? Me dá até medo pensar que logo você vai me esquecer. Fica assim. Para de chorar. Depois que você conheceu o Dr. José Armando, a sua vida é só chorar. É, Rosário, realmente tenho que acordar com você. A minha senhora é tão feliz e agora só chora a novela inteira. Tristeza que eu sinto é tão grande que eu não consigo me controlar. De repente me veio na minha memória. Aquela vez que o José Armando me trouxe a São Felipe. Como é que é esse restaurante? Fico imaginando a Esmeralda como é que vivia. Sem enxergar, meu Deus, eu caía pra todo lado. Bom restaurante? Então descreva pra mim. É um restaurante amplo, muito bem decorado, com os jarros muito bonitos, janelas muito amplas. Fora tem um jardim, árvores, flores. Não sei mais o que dizer. Esse curativo do José Armando tá me incomodando. Gente, por que não tiraram o sonho primeiro? Esperando, espera. O Dr. Marcelo já foi com seu pai pra fazenda. Mas o que vai acontecer com o José Armando? Ele tá cego. Ele deve ter sofrido uma pancada muito forte. Mas não adianta a gente se preocupar. Não adianta, Esmeralda, porque ele tá lá. Bateu a cabeça dele em casa, não foi ao hospital, não. Nemou a papetinha, gente, segurando. Como é que foi o casamento com o Dr. Álvaro? Como é que foi suspenso? O juiz não chegava. Depois nós tivemos que pedir desculpa pros convidados. Então não foi sua culpa, o juiz que não chegou. O Álvaro queria que a gente se casasse no dia seguinte. Desesperado, coitado. Mas eu avisei pra ele. Se ele não casasse naquele dia, ele não casava mais. Tive coragem de me casar nessa circunstância. Mas eu pedi pra ele adiar o casamento e acabou aceitando. Mas ele se conformou? Querer ele não queria. Porque o Dr. Álvaro tá com ciúme de você. Novidade, né? No começo ele não tinha tanto ciúme, não. Agora Maria tá possessiva. Também tá com medo de que o acidente o aproxime vocês dois, não vai? Eu tava pensando. Se o José Rodolfo estivesse do lado do pai, tem mais rápida a recuperação. Tô falando que a Esmeralda tá doida pra ir pra fazenda. Tenho certeza disso. Mas você acha que o Dr. Álvaro vai deixar? Claro que não. Precisa de ajuda, meu filho? Vai deixar, eu posso me virar sozinho. O Marcelo disse que você precisa fazer alguns exames no hospital de São Felipe. Esse homem vai morrer, porque eu já era pra ter levado pro hospital faz tempo. Batei a cabeça e ninguém vai fazer nada. Nem, amor. Ninguém faz nada com esse homem. Ele bateu a cabecinha. Eu sei o que eu tenho que fazer. Vai, vai. Eu quero comunicar a todos a minha decisão. Eu sei que eu deveria voltar a fazer uma série de exames que determinariam o meu problema. Mas eu não vou fazer isso. Por favor, meu filho. Só peço que aceitem a minha decisão. Estamos todos sofrendo com você. Todo mundo tá sofrendo, mas quem tá sofrendo mais é a Esmeralda, coitada. Doida pra ir pra ir pra fazenda. Não se negue a oportunidade de se curar. Se tiver que me recuperar, que seja aqui. Eu não quero dar trabalho pra ninguém. Mamãe, por favor, volte pra casa. Esmeralda e o meu filho precisam de você. E papai, você não precisa se afastar dos seus negócios. Pra mim você é mais importante do que qualquer negócio. Eu sei, obrigado. Eu não quero dar trabalho pra ninguém. Não me peça pra ir embora, que a minha única preocupação é você. O bichinho da Margarida tá ficando velha. Será que ela ainda vai conseguir ser babado do José Rodolfo depois que a Esmeralda for pra ir? Eu também, José Armando. E nós dois podemos fazer companhia um pro outro. Margarida e eu vamos ficar aqui. Vamos casar pro papai do céu e pedir pro seu pai ficar bom logo. Ela não consegue tirar o José Armando da cabeça. Meu filho, ela nunca tirou ele da cabeça. Você que tá se iludindo atuando. Eu tô perdendo a Esmeralda. Amém. Pedir pro papai do céu devolver a luz pros olhos do seu pai. Pra ele não sofrer a dor de viver na escuridão. Você é médico. Sabe muito bem que a força de vontade do paciente é fundamental pra recuperação. Se meu destino é viver na escuridão... Eu que me ia ficar cega por causa dos outros, sabendo o que eu podia enxergar. Fazer nada. Pensa que tá enganando quem? Fazendo isso como uma autopunição? Talvez. Sabe dos erros que eu cometi. Mas você não precisa mais insistir nisso. Não me interessa viver sem Esmeralda. Só eu sei a dor que eu tô sentindo. Tá casando com outro homem e vai ser feliz com ele. Sabe muito bem que ela ainda não se casou na igreja. Tadinho, José Armando tá achando que a Esmeralda casou. Ela tá lá chorando por ele. Ela também não se casou na igreja comigo. Ela te amava. Por favor. Tá dormindo. O Álvaro não ligou. Que eu saiba não. Deve tá chateado comigo. Ontem ele não veio me ver, nem me ligou. Pode não ter ligado. Mas ele teve aqui. Que horas? Quando eu subisse, ele já tava dormindo. O Álvaro também quer vir pra casa de madrugada. Tá louco. Ele falou que ia te ligar. Ele falou que ia te chamar. Ouviu que você tava rezando. Não quis te incomodar. Patrícia, o que você tá fazendo aqui? Não tenho nada pra falar com você. Primeiramente, que casa é essa que todo mundo entra? Vim falar com José Armando e você não vai me impedir. Você tem medo que eu te desmascare? Que eu conte pro José Armando as bacharias que você fez? Separá-lo da Esmeralda? Isso é uma deslealdade. Deslealdade você fez se aliando ao Lúcio Malavé? É, Fátima, mas você também tava aliada a ele, viu? Hum, acho que não esqueceu, não. Se eles estivessem juntos, nada disso teria acontecido. A culpa não é só minha. Mas foi você que provocou a separação definitiva. Sem se preocupar com uma criança inocente. Você se esqueceu. Você era minha cúmplice. Ai, Patrícia, foi cúmplice, mas se arrependeu, né? E você que tá querendo fazer mais... Olha... Será que eu vou me arrepender disso? Até minha morte. Fiz muito mal ao José Armando. E eu amo como se ele fosse meu filho. Espero que um dia ele possa me perdoar. Hum, já tá se sentindo em casa. Nem bate na porta ou toca a campainha. Achei que você não viria. E por que não? Achei que você ainda estivesse chateado comigo. E eu não tenho motivos pra estar? O nosso casamento é suspenso por causa do José Armando. Eu tô fazendo papel ridículo na frente de todo mundo. Deixa eu pedir pra você esperar um pouco mais. Esperar? Eu não falei, Álvaro. Se você não casa naquele dia, você não casa mais. Já que o nosso casamento religioso tá chegando, me diga de uma vez, o que vai acontecer com a gente? Você sabe como estão as coisas. Eu não posso pressionar os meus pais. Será que você não se importa demais com o José Armando? Meu filho, eu ponho na sua cabeça como é que ela vai casar sem os pais tá aí. Pelo amor de Deus. Ai, gente, sério. Não suporto mais ele. Não. Fala a verdade, Esmeralda. Você se importa com o José Armando? Tem vontade de vê-lo? Porque se for assim, eu mesmo posso levá-la à fazenda. Chega de drama. Eu não acredito nessa sua mudança. Sei que o José Armando sofreu o acidente. Onde é que ele tá? Olha como que as coisas entram na casa dos outros sem ser chamada e ainda fica mandando nos outros. Né, amor? Tchau que a gente tá mandando TT. Ficou desesperada. Como você pode fazer aquilo pra separar? Eu não tenho medo de nada. Se eu cair, você cai junto comigo. Sou eu a única pessoa que pode fazê-lo se recuperar. Mas fique sabendo que pra entrar, você vai ter que passar por cima de mim. Tô aqui, Patrícia. O que você quer? Ela quer reatar, meu bem. José Armando, você não pode ver? José Armando me interessa como qualquer outro ser humano. Sofro por saber que ele tá cego. Eu já fui cego e eu sei o quanto é triste. Pois é, Esmeralda, eu não fui cego por isso que ele tá assim. Eu só não quero brincadeira do José Armando. José Armando quer ser o centro das atenções. Ter todo mundo preocupado com ele. Principalmente você. Primeiro o acidente. Agora a cegueira. Ele não quer que você fique bem pra poder interferir na nossa vida. Ai, gente, ele tá achando que o José Armando não consegue de propósito. Meu Deus, como esse homem tá insuportável. Será que você não percebe? Você ficou impressionado achando ele conseguir o que quer. Álvaro, eu queria que tudo isso fosse diferente. Mas compreenda. O José Armando é o pai do meu filho. Não entendi, Esmeralda. Só que eu sei muito bem o que ele quer. Eu só tô pensando na nossa felicidade. Não, meu filho, você tá pensando na sua. Porque ela não tá feliz nem um pouquinho. Ela tá em perigo. Nossa felicidade não tá em perigo. Eu só quero que você espere um pouco mais. Então me beija. Porque eu preciso te sentir. É, eu não posso mais ver. Mas eu ouvi tudo. Claro, né? Você tá cego, não tá surto. Antes eu estivesse surto. Pra não ouvir que tudo que eu sofri foi por sua causa. Não me toca. Acho que ironia, né? Antes eu podia enxergar. Mas agora que eu tô cego. Eu posso ver quem você realmente é. E toda essa sua classe. São uma embalagem. Pra esconder quem você é. Tem que enfim, né, José Armando. Você percebeu quem lá é. Tava demorando. Nemo. José Armando. Vai embora, Patrícia. Não volta nunca mais. Eu te amo. Você me ama. Que amor é esse? Você destruiu a última oportunidade que eu tive pra ser feliz. Você sabia que eu amava meu filho? Tô me separar dele. Eu sabia que eu só te perderia pelo seu filho. Nunca deixei de amar a Esmeralda. É, Patrícia, depois dessa eu preferi ir embora, viu? Nemo, tô entendido ali, ó. Fala, oi, pessoas. Mas isso não vem ao caso. Vai embora. Me procura nunca mais. Será que um dia você vai me perdoar? Eu já te perdoei, Ti. Agora eu quero ir pro meu quarto. Ah, por que que eu fui um teimoso? Não fique assim, filho. Você sabe que eu ainda esperava que a Esmeralda viesse me procurar, mas ao invés dela veio a Patrícia. Cada um com o que merece, né? Você humilhou tanta Esmeralda aí. Agora tem que ficar com a Patrícia. Se eu tivesse visto quando ela chegou, ela teria deixado entrar. Mas eu sei por que que eu me iludi. É que aconteceram as coisas entre mim e Esmeralda. E nos despedimos sei lá quantas vezes. Parecia que nunca era definitivo. Parecia que algo nos unia. Não pense nessas coisas. Bah, você sabe como eu lutei por esse amor. Como é que eu pude perder a Esmeralda? Se não há mais remédio, tem que se conformar. Ah, José Armando, para, pelo amor de Deus, senão eu vou chorar. Tô com pena, gente. Eu amo a Esmeralda. Mais do que a minha própria vida. É a mãe do meu filho. Mas agora ela vai se casar com algo. E eu não tenho mais nenhuma esperança. A cegueira do nosso colega José Armando se deva a um edema cerebral. Nesse caso, a gente deve pedir a opinião do doutor Álvaro Lafayette. É, gente, o Álvaro não tem um minuto de paz. Coitado, o José Armando persegue ele em todos os assuntos. Temos que tratar da remoção do doutor José Armando para fazermos exames. Contamos ao doutor Álvaro se ele quer colaborar conosco nesse caso. Me refugiando, tentar esquecer de tudo. Pra ver se a vida continua como se eu não existisse. Porque eu me sinto morto. Tô dizendo que ele tá em depressão igual a Grazella, gente. Tô ficando com pena já. Mas agora, que a Esmeralda tá casada com outro. Olha, a Esmeralda não se casou, não. O que você disse? O casamento foi adiado. Mas por quê? Por causa do acidente do senhor. Quer dizer então que a Esmeralda ainda não casou com outro? Quando é que vai acabar esse tormento? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês estejam gostando da novela. Tá quase chegando ao fim. Eu tô triste já porque eu vou sentir saudade. Pra me saber se vocês estão gostando. Como eu falei no começo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ele ficar por dentro de todos os vídeos. E a minha pequenininha tá ali, gente. E a minha pequenininha tá ali, gente. Eu assistindo, né, amor? Amor, fala tchau pra todo mundo. Fala tchau, pessoal. Eu não tô nem aí. Fala, amor. Gente, eu não tô nem aí pra vocês. Enfim, né? É isso. A Juliana não quer dar tchau. Não vou brigar. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.